Alunos e professor do IFAO desenvolvem projeto que permite a utilização de energia renovável para a irrigação de horta hidropônica no Cinturão Verde de Maceió. 24 horas por dia essa placa fica ligada. A ideia é captar raios solares para gerar energia. A aluna Aline Alcântara foi uma das que desenvolveu o projeto e conta que o objetivo foi produzir energia renovável para a preservação do meio ambiente. O que a gente chamou a atenção nesse projeto foi em relação ao meio ambiente, porque ele, como está junto com o processo de hidroponia, ele vai gastar menos água possível do que os processos que já existiam anteriormente. As alunas ficaram responsáveis pela montagem da placa, que durou apenas um dia para estar pronta. Foi apenas uma adaptação. Alguns componentes da placa já vêm prontos, mas a parte da programação, de tudo, a gente que tem que fazer. Então, a gente teve que aprender a mexer com RTC, que é um relógio de tempo real, com Arduino, que é uma plataforma. A gente teve que botar em prática mesmo tudo que a gente aprendeu lá no colégio com o professor. O sistema é programado e, por isso, ali a praticidade e a economia de energia. É o que explica o professor do IFAO, Alberto Jorge. As placas solares, elas conseguem captar a energia do sol, converter a energia elétrica e essa energia elétrica, ela aqui no cinturão está sendo utilizada para o mulbeamento de nutrientes para a horta hidropônica. Tá certo. E aí, no caso, se não fosse utilizar, você tem ideia de números, assim, quanto que gastaria e quanto isso poupa de energia? Olha, esse sistema está dimensionado para um mulbeamento de 8 mil litros por dia diário, né? E como ele tem um diferencial que é um sistema móvel, que foi o principal foco do nosso trabalho, fazer um sistema rastreável, a gente aumenta em 20% a eficiência do sistema. E isso daria uma redução de 50% no mínimo do custo, se fosse energia convencional. Vai conhecer agora como é que funciona esse projeto de energia solar aqui. O Alberto vai explicar pra gente. Começa tudo por aqui, né, Alberto? Isso. Aqui nós temos, que foi a placa que nós desenvolvemos juntamente com os alunos do Instituto Federal de Alagoas, onde é a parte inteligente do processo. É a parte que identifica a posição da placa em relação à posição do sol. Ou seja, ela tem que estar praticamente perpendicular aos raios solares para que a gente tenha o máximo de eficiência. Nós temos, como temos aqui um sistema computacional, então existe todo um relógio interno dele, onde ele sabe qual é a hora e de acordo com a hora ele manda esse braço mecânico, né, esse braço robótico se posicionar de acordo com o horário. Então nós fizemos um estudo da posição solar. Então, digamos, meu dia ele vai estar praticamente na horizontal, onde eu vou ter a maior incidência. Porque o maior rendimento do sistema é quando eu tenho o feixe que está perpendicular à placa solar. Os alunos contaram que, apesar de não ter sido fácil, a ajuda do professor foi essencial na hora de desenvolver o projeto. A importância de ter uma pessoa realmente é muito relevante, né, porque a gente não tem toda a experiência que um professor tem, né, aí ele dá toda a base, a gente consegue desenvolver melhor do que sozinho, né, porque sozinho... Obrigado.